Tá falando demais, vê se explica direito Mentira tem perna curta, é muito lero, lero pra pouco respeito Vivi só de caô, tremendo sete um, jornalzinho do dia Correio do salão, apagai avião, virou rei das marias Ele pensa que engana, que tem o dom da mentira, mas precisa saber Quem tem bala não embrulha, deixa o pente na agulha e ainda paga pra ver Ele pensa que engana, que tem o dom da mentira, mas precisa saber Quem tem bala não embrulha, deixa o pente na agulha e ainda paga pra ver Pofoca demais, pofoca demais, falador acredita quem quer Já mandaram comprar, um prego pra língua do Zé Pofoca demais, falador acredita quem quer Já mandaram comprar, um prego pra língua do Zé Vivi só de caô, tremendo sete um, jornalzinho do dia Correio do salão, apagai avião, virou rei das marias Ele pensa que engana, que tem o dom da mentira, mas precisa saber Quem tem bala não embrulha, deixa o pente na agulha e ainda paga pra ver Ele pensa que engana, que tem o dom da mentira, mas precisa saber Quem tem bala não embrulha, deixa o pente na agulha e ainda paga pra ver Pofoca demais, pofoca demais, falador acredita quem quer Já mandaram comprar, um prego pra língua do Zé Pofoca demais, pofoca demais, falador acredita quem quer Já mandaram comprar, um prego pra língua do Zé Tchau, tchau, tchau